Olá, aqui é Renata Rocha. É muito bom ter você aqui. Eu vejo você. Aloha. Como você está se sentindo? Respire profundamente e traga a sua atenção para o momento presente. Sinta cada palavra. A paz começa em mim. Eu sou paz. A paz começa em mim. Eu sou paz. Acalmo os meus pensamentos. Um pouco mais a cada batida do meu coração. Acalmo a minha alma um pouco mais a cada batida do meu coração. Eu deixo a minha paz por onde passo. A paz está em mim. Eu vibro paz. Eu respiro paz. Eu sou paz. A paz começa em mim. Eu sou paz. A paz começa em mim. Eu sou paz. Acalmo os meus pensamentos um pouco mais a cada batida do meu coração. Eu sou paz. Acalmo a minha alma um pouco mais a cada batida do meu coração. Eu sou paz onde está em mim. Eu vibro paz. eu respiro paz, eu sou paz, que a paz esteja com você, toda a minha paz. A paz que é, eu, a paz que é, eu sou, a paz continua, agora, sempre e eternamente. A minha paz, eu dou para você. A minha paz, eu, deixo com você. Não a paz mundial, mas apenas a minha paz. A paz, a paz do eu. A paz começa em mim. Eu sou paz. A paz começa em mim. Eu sou paz. Acalmo os meus pensamentos um pouco mais a cada batida do meu coração. Acalmo a minha alma um pouco mais a cada batida do meu coração. Eu deixo a minha paz por onde passo. A paz está em mim. Eu vibro paz. Eu respiro paz. Eu sou paz. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. A paz que é, eu, a paz que é, eu sou. A paz continua, agora, sempre e eternamente. A paz, eu, dou para você. A paz, eu, dou para você. A paz, eu, deixo com você. Não a paz mundial, mas apenas a minha paz. A paz do eu. A paz. A paz, eu, dou para você. Amém.